Calabresa, aqui se eu falar pra você aí, tem alguma coisa esquisita, a Aline não pega no meu telefone pra olhar mais nada, você acredita? É, ou ainda tem dia que ela não pega, não fala mais nada, o meu celular fica jogado, ela não põe a mão pra nada, você acredita? É uma coisa esquisita, mas eu vou perguntar a ela, eu vou tentar descobrir o que que tá acontecendo, alguma coisa errada, se eu for lá descobrir isso, peraí. Calabresa, aqui se eu falar pra você aí, tem alguma coisa esquisita... Oi, oi, o quê? O que foi? É o que, amor? Essa voz... Que voz? Tá falando com o meu irmão, o que, rapaz? O que que foi? O que que você quer? Apareceu minha voz. Apareceu o nome do áudio porque apareceu a voz de todo mundo mesmo, é o que que é que você quer? Deixa eu te falar, é... Fala! Por que que você não tá mexendo no meu celular? O que que tá acontecendo com você, Aline? Nada, eu tenho o meu, é, por que que eu vou ficar mexendo no seu? Como que você me chama no celular todo dia, cara? Tudo futricava, entrava na mensagem, tudo que é conversa dos outros, você entrava? Sim, mas é porque eu não tinha o meu, agora eu tenho o meu, eu não preciso ficar mexendo no seu, não? Por que? Tá meio esquisito, Aline, do nada, assim, você para de mexer no meu telefone. Não, eu tô mexendo no meu telefone. Por que? Não... Hã? Essa voz, você tem certeza que... Tem, eu tava falando com meu irmão, ele que me mandou um áudio aqui, que se tem almoço aqui que eu vou fazer almoço pra ele vir comer. As vozes parecem mesmo no áudio. É o que que é que você quer? Não, nada só. Não, pode ficar tranquilo, viu? Eu não mexo no seu celular, eu confio em você, amor. Imagina! Confio em você, pode ficar tranquilo. Tá? Confiança é a base do relacionamento. Viu? Meio estranho isso, né? Nada, pode ficar tranquilo, viu? Tchau. 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 Tchau.